Nesse vídeo, aprenda a esconder e isolar objetos, parte de objetos e parte de malhas no Blender. Isso é útil quando você trabalhar com cenas complexas ou objetos mais complexos e parte desses objetos ou dessa malha está ficando na sua frente e assim você consegue isolar apenas aquelas partes com as quais você está trabalhando, trabalhando de forma mais eficaz e organizada. Então vamos lá, vamos começar! Bom, considere o seguinte cenário. Você está esculpindo um personagem ou até mesmo comprando uma cena e ela já tem vários objetos. Então digamos aqui, cada um desses aqui é um objeto, né? E você quer chegar apenas na cabeça, mas o cubo fica o tempo todo passando na sua frente. Bom, a primeira forma e mais fácil de você conseguir exibir apenas a cabeça seria vindo aqui no outliner, né? Aqui à direita, no topo, clica no olho do cubo, clica no olho do cilindro e pronto. Apenas a cabeça está visível. Para visualizá-los de novo, aperta o olho e eles estão visíveis de novo. Uma outra forma é organizar os objetos por collections, né? Ou coleções ou pastas. Então você pode vir aqui no outliner, aqui no canto superior direito. Em Send Collection, clica o botão direito. New, que daí vai criar uma nova coleção. Por exemplo aqui, Formas. Você pode dar o nome que você quiser. Selecione o cilindro e o cubo, ou os objetos que você quer. Arraste para essa coleção e esconda a coleção. E deixe visível apenas o objeto que você quer que fique visível. Fácil e direto ao ponto. Digamos que a cena fosse maior e que os objetos estivessem espalhados. Você agora está num zoom aqui na cabeça. E agora você precisa fazer uma edição no cilindro. Mas cadê esse cilindro? Cadê o cilindro? Não consigo achar. Então clique nele no outliner ou digite o nome que ele estiver aqui na busca. Então ele está aqui. E você vai apertar ponto no teclado numérico. Pronto. O Blender navega até esse objeto. Se eu quiser navegar de volta para a cabeça. Então eu vou clicar aqui em Suzane. Suzane, para quem não sabe, é o mascote oficial do Blender. Aperte o ponto no teclado numérico. Eu fui para a Suzane. Como é que eu vou para o cilindro? Para o cubo, por exemplo. Mesma coisa. Estou aqui. Ponto no teclado numérico. E agora digamos que isso seja em modo de... No Edit Mode. E esses objetos ainda estão visíveis aqui. Como é que eu posso fazer? Bom. Mesma coisa. Esconda aqui ou saia do Edit Mode. Vai para o Object Mode. Você pode apertar H para esconder esses objetos. Se eu vier agora aqui. Escolher a Suzane. E para Edit Mode. Eles estão agora livres. Se eu quiser mostrá-los de novo. Eu aperto Alt H. Mas isso não aconteceu aqui. Porque eu estou em Edit Mode. Se eu for para Object Mode. Eles foram revelados. Então. Entendeu um conceito incrível. E muito útil aqui. Os itens que eu revelei no Edit Mode. São relacionados ao Edit Mode. Os que eu revelei no Object Mode. São relacionados ao Object Mode. Então se eu for aqui. Por exemplo. Agora. Vou selecionar só a Suzane. Vou em Edit Mode para ela. E isso aqui está na minha frente. Só que agora. Eu não tenho como selecionar. Esses objetos. O que eu posso fazer? Eu venho. Os escondo aqui. Através da coleção. Ou individualmente. Tá. Agora eu também posso vir aqui. E esconder. Essa é a melhor parte. Eu posso esconder. Partes da Mesh. No Edit Mode. Então eu apertei H. Eu escondi aquela parte. Eu posso agora trabalhar no olho. Tranquilamente. Para revelar aquilo. Alt H. Só que se você notar. Isso não afetou a visibilidade dos objetos. Por quê? Porque eu estou em Edit Mode. E o Edit Mode está isolado. A esse objeto que eu escolhi. Ou aos objetos que eu ativei em Edit Mode. Porque o Blender 2.8 permite múltiplos objetos. Ao mesmo tempo em Edit Mode. A mesma coisa aqui. Digamos que eu queira. Então eu vou apertar aqui. Selecionar isso aqui. Eu escondi tudo aquilo. Agora eu posso ver dentro da cabeça. O Alt H para revelar. O Alt H é sempre para limpar o que você escondeu. E se você pudesse fazer o caminho reverso. Selecionar o objeto que você quer visível. E esconder todos os outros. Você pode usar o Shift H. Então por exemplo. Eu vou escolher a cabeça. Shift H. Todos os outros foram escondidos. Alt H. Revelar. Selecionei o ceninho. Shift H. Todos os demais foram escondidos. Inclusive. A câmera. E a luz. Alt H. Tudo visível. No novo. Como você pode ver aqui. Uma outra forma. Que eu ainda. Que eu acho que é mais incrível ainda. É fazer um clipping. Do objeto. Como se fosse assim. O clipping. Em termos de computação gráfica. É um corte. Mas aí. Um corte de algo. Mas esse negócio ainda existe. Ele só apenas está escondido. Então. Como que você faz um clipping. Você aperta Alt B. Desenha a área que você quiser. E aquilo que você desenhou em cima. Vai ficar visível. E o que não estava dentro da área que você desenhou. Foi clipado. Foi escondido. E ele está isolado. Está vendo aqui. Só que aquela parte ainda existe. Simplesmente o Blender. Ele está apenas renderizando essa parte. Pode ver que até no viewport. Tem uma cor diferente. Porque o Alt B. Faz com que. Você fale para o Blender. Blender renderize apenas. Essas partes que eu desenhei. Nessas partes na área que eu desenhei. Então aqui. Agora você pode trabalhar livremente aqui. Então é uma forma muito boa. De você poder. Isolar meshes. Ou malhas. Completas. E complexas. E para revelar de novo. Aperta Alt B de novo. Agora se eu for para Object Mode. Aperta Alt H. Está tudo revelado. Uma outra forma. É você apertar. O sinal de dividir. Ou a barra. No teclado numérico. Eu isolei esse objeto. Está vendo aqui. Então eu vou colocar na Suzane. Todos os outros foram ocultos. E além disso. O Blender deu o zoom. De forma com que a tela. Cubra. Seja coberta com esse objeto. Agora eu posso editar. Vou escolher essas vértices. Se eu apertar de novo. O sinal de divisão. No teclado numérico. As coisas se revelam. Então eu posso ficar alternando entre isso. E aquilo de uma forma muito prática. O sinal. A barra. Ou o sinal de divisão. No teclado numérico. O nome dele quer dizer. Visão local. Então eu vou ter uma visão local. Esse objeto. Ele não. Não tem efeito na mesh em si. É apenas. A visibilidade do objeto total. Porque ele faz com que a câmera. Fique em modo local. A esse objeto que você selecionou. Então mesmo que eu tenha selecionado aqui. Esse loop de vértices. E eu estou apertando a barra. Nada. Nada está sendo afetado naquele sentido. Apenas a visão da câmera. Então você pode alternar entre todos esses modos. Uma outra forma de você selecionar exatamente aquilo que você quer. É usando as ferramentas de seleção. E inversão da seleção. Lembre-se que. C você tem o pincel. De seleção. B. É a seleção retangular. Então usando o mix dos dois. O C. O B. Daí mexe no viewport. Então o B de novo. Para selecionar aqui. Aí o C. Opa. Que é o pincel. Então o C. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar CTRL I para inverter. Ou eu vou aqui em Select. Invert. Então se você esqueceu a tecla de atalho. É só vir em Select. Invert. E agora. Eu vou. Eu tenho toda a cabeça selecionada. Eu apertei H para isolar a cabeça. E apenas a orelha está visível. Algumas meshes aqui sumiram. Algumas dos vértices sumiram aqui. Porque eu não selecionei todas elas. Mas é só para mostrar para você. Então que você pode selecionar. Aquilo que você quer que fique visível. Inverter essa seleção. E esconder o invertido. Aí eu aperto Alt H para revelar tudo de novo. Então dessa forma você pode isolar. Pequenos elementos da sua malha. Trabalhar neles. E ter um fluxo limpo organizado de trabalho. E ter um fluxo limpo organizado de trabalho. E ter um fluxo limpo organizado de trabalho. E ter um fluxo limpo para formar o retro philosophers.